Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje, gente, é uma resenha desse box aqui. Na verdade, vai ser de um livro só, gente. Eu ganhei esse box da minha amiga Luana. Beijo, Luana, adorei. E aí, eu sou apaixonada com a série Divergente, só que eu ainda não tinha lido o último livro, que é o 4. Então, eu já fiz até resenha do Divergente todo, então não vou falar deles todos. Eu vou falar só do livro 4, que é o livro que fala... Pra quem conhece o Divergente, na série... Pra quem não conhece, no caso, na série Divergente, o casalzinho aqui é a Pris e o 4. O nome dele, na verdade, é Tobias. É Tobias, mas o apelido dele, quando ele mudou de facção... É facção que chama? Sim. Ele passou a se chamar 4 porque ele só tinha... Não posso falar. Ah, spoiler, não posso falar. E aí, o nome dele é 4 lá. E aí, a história é ele narrando. No livro Convergente, ela começa a... A escritora aqui, a Verônica Roth, ela começa a colocar Hora narrado por ele, hora por Elra. Então, eu já conhecia um pouco da Verônica Roth escrevendo o rapaz, na voz do rapaz. Particularmente, eu não gostei muito, até porque, na minha opinião, lá ter colocado ele foi uma baita de um spoiler. Aqui, manteve a mesma média. Não sinto tanta diferença na narração do personagem, mas tem umas cenas aqui... Aqui, ele é dividido. Gente, eu sou uma tragédia fazendo resenha de ficção, tá? Eu fico assim, eu não posso contar. Aí... Aqui tem a primeira parte, que é a transferência. Então, é ele contando como que ele foi parar na audácia. Depois tem a iniciação, o processo de iniciação dele. Aqui tem o filho, que é a relação dele com os pais. E depois vem com o traidor. E lá no final, tem uma cena extra, que é... Leia aqui, ó. Leia as cenas exclusivas de Divergente, contada na perspectiva de Tobias. Então, aqui são... São até pequenininhos. São cenas que acontecem no Divergente. E aí... E que possivelmente... Eu não parei pra conferir, tá, gente? Mas o jeito que eles falam aqui, pelo que eu lembrei, é a mesma cena que você acha lá, Porém, ele mostrando o lado dele. Então, assim... Eu achei muito legal pra quem gosta do casal. Eu gosto muito do casal. Eu acho bem... Que ficou, assim... Interessante. É... Que é um spin-off, né, gente? Então, se você é apaixonado por uma série, Você possivelmente vai apaixonar por todos os... Você possivelmente vai apaixonar por todos os spin-offs dela. Porque você quer saber cada vez mais. Então, assim... Eu gostei muito de ter lido. Eu já queria ter lido isso há muito tempo. Só que eu ficava enrolando. Mas agora eu tenho. Então... Inclusive, gente... Eu tenho meu livrinho de anotações. Que eu anoto os três livros. Tem uma... Uma cena aqui específica. Eu não vou conseguir achar ela agora. Mas... Que eu anotei, assim... Pra vida. Sobre escolha. Sobre... Às vezes a gente tem... Aqui, ó. Achei. Ele fala... É você quem precisa... A Molina fala comigo. É você quem precisará conviver com a sua escolha. Dizê-la. Os outros vão superar. Seguir em frente. Não importa a sua decisão. Mas você nunca conseguirá fazer isso. Então, assim... Eu achei muito interessante falar sobre... É... Que... Na série divergente fala muito sobre escolha, né? Porque eles têm que escolher qual facção que eles vão passar o resto da vida. Então... É aquela coisa, assim... Bem... Fibra. Que você não pode errar. E depois que você escolher aquilo, você vai ter que ficar mantendo aquele padrão. Então... Tanto é que aqui atrás... O tempo todo a palavra escolha. Uma escolha. Uma escolha vai desvencilhar do passado. Uma escolha vai prepará-lo para o futuro. Uma escolha vai expor todos os perigos. Uma escolha vai mudá-lo para sempre. Uma escolha vai libertá-lo. Então, assim... É... Fala muito do processo de escolha. É... Para a questão de jovens também... Ah, não sei. Acho que eu já estou hoje em dia. Então, é isso. Eu apaixonei. Gostei também do livro. Tanto quanto gosto da série toda. E super recomendo. Se você é fã... Leia. Se você gosta de ler distopia ainda no divergente... Leia os quatro. Porque sério... Super vale a pena. E dá margem para muitos. Muita discussão. E muito bate-papo legal. Beleza? Mas é isso. É... Se você não é inscrito aqui no canal ainda... Aproveita para se inscrever. Costuma ter resenha aos sábados. E vídeos especiais às terças. Se você gostou desse vídeo... Dá um like para ajudar na divulgação do vídeo. E compartilha com seus amigos. Que talvez seja apaixonado por divergente. Ou por distopias. Beleza? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.